FESTA VEMENTOS FESTA VENDO TODAS AS PESSOAS QUE ESTÃO PARTICIPANDO AQUI E EU ESTOU AQUI COM A ÂNGELA DA FARMÁCIA ALÚNIA QUE TAMBÉM ESTÁ PARTICIPANDO NESSE CAMPEONATO E TRAZENDO AS NOVIDADES DA FARMÁCIA NÃO É ISSO ÂNGELA? ISSO MESMO A ALÚNIA SEMPRE APOIANDO O ESPORTE ESTAMOS AQUI HOJE MUITO FELIZ MESMO COM ESSE CAMPEONATO E POR SERMOS CONVIDADOS MAIS UMA VEZ APOIANDO AQUI SEMPRE O ESPORTE O ÂNGELA A FARMÁCIA ALÚNIA QUE AJUDE O ATLETA É ISSO MESMO? É ISSO MESMO ZÉ A GENTE HOJE TROUXE A PROPOSTA AQUI DO UC2 E DO MUVI SEMPRE A GENTE ESTÁ SUPLEMENTANDO OS ATLETAS COM ESSES MEDICAMENTOS MANIPULADOS SEMPRE EM PARCERIA COM OS MÉDICOS OS PRESCRITORES, NUTRICIONISTAS PARA MELHOR ATENDER ESSES ATLETAS LEGAL, ENTÃO VOCÊ JÁ SABE O ENDEREÇO CERTO PARA VOCÊ SUPLEMENTAR COM SEGURANÇA E COM SAÚDE FARMÁCIA ALÚNIA VAMOS CONTINUAR VENDO UM POUCO MAIS AQUI DO CAMPEONATO VOU CONVERSAR COM O PAULO QUE É GERENTE REGIONAL DA NET E O FESTAS DE EVENTES TV TAMBÉM ESTÁ NA NET MOSTRANDO TUDO QUE ACONTESTE AQUI NO PLAIS ASSISTIR EXCLUSIVAMENTE NESES CANAIS É ISSOÉ, ENTÃO VOCÊ VIU, NÉ, QUE PARA ASSITIR ESQUESTE, VOCÊ ASSISTE NO CANAL DO FESTAS DE EVENTES TV OS OUTROS ESPORTS, VOCÊ VAI PARA, NÉ, O CANAL DA NET SE VOCÊ NÃO ASSINOU AINDA, ASSINE, NÉ ISSO? SINÉ, POR FAVOR, NÉ, PRA QUEM QUER VER O SQUESTE TEM QUE VER NO BIG FIELD, NÉ? EU RESOLVI FAZER ESSA ENTREVISTA DENTRO DA QUADRA DE SQUESTE E COM CAMPEÃO DE DUPLAS, O MERLONE, QUE TÁ AQUI DO MEU LADO E VAMOS SABER DELE COMO É QUE FOI ESSA PARTIDA, FOI MUITO ACIRRADA, NÉ, MEU JOVEM? FOI, FOI DISPUTADA, A GENTE JOGOU AÍ COM O BETO, O CAMPEÃO DA PRIMEIRA CLASSE O DONO AQUI DA ACADEMIA, O MEU PARCEIRO TAMBÉM É PROFESSOR, O CARA É PRIMEIRA CLASSE MAS FOI DISPUTADA 2x1, ATÉ NO ÚLTIMO PONTO FOI MUITO LEGAL ESSA PARTIDA E COM UM PLACAR QUE FAVORECEU A VOCÊS, QUERO PARABENIZAR MAS QUERIA SABER O SEGUINTE, HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ JOGA ESQUEST NÉ, E PELO JEITO VAI CONTINUAR JOGANDO POR MUITO MAIS TEMPO ENTÃO, EU TÔ JOGANDO ANO QUE VEM VAI FAZER 30 ENTÃO TÔ BEIRADO OS 30 ANO DE SQUESCHE E É ISSO AI, A GENTE JOGA HOJE O NEGÓS NÃO É NEM É PRA GANHAR, O NEGÓS É QUE NÃO A gente JOGA JUNTO É DIVERSÃO, ESSA CONFRATERNIZAÇÃO JUNTAR GENTE, AMIGO E CURTIR Jogar SQUESCHE, ESSE É O NEGÓS, Jogar SQUESCHE DEPENDENDE DE QUALQUER COISA E PRA QUEM NÃO SABE, ESSE JOVENZINHO AQUI TEM NO DNA O SQUESCHE DESDE CRIANÇA PORQUE LÁ NO PASSADO, CONTA AÍ ENTÃO, O MEU PAI E O PAI DO RAFAEL VALENTE QUE FOI O SEGUNDO DA PRIMEIRA CLASSE HOJE QUE ABRIU A PRIMEIRA ACADEMIA DE SQUESCHE DO ESTADO, NÉ ACHO QUE ESSE ANO, ANO QUE VEM FAZ 30 EU ACHO QUE EU TÔ DEI DO COMEÇO E É ISSO AÍ HOJE MAIS DE 100 PESSOAS NO CAMPEONATO SEIS CLASSES, SEIS CATEGORIAS E É ISSO AÍ EU ACHO QUE DEU CERTO EU TENHO CERTEZA QUE DEU MEU JOVENZ, PARABÉNS VALEU ZÉ, BRIGADO FALAR COM O RAFAEL VALERA VAMOS FALAR DO TERCEIRO JORNAL O ESTADO OPEN CAMPEONATO MARAVILHOSO COM A SUA LUZ AÍ MEU JOVENZ, DEU TUDO CERTO ZÉ, DEU TUDO CERTO O PESSOAL ACEITOU BEM EU AGRADEÇO ATÉ A VOCÊ TAMBÉM QUE FOI UM DOS QUE ME AJUDOU MUITO A FAZER ESSE EVENTO E AJUDOU A TODOS NÓS, NÉ O ESTADO PORQUE ESSE AÍ QUEM GANHA É A GENTE DO ESTADO QUE CRESCE O ESPORTE QUE CRESCE CADA UM EU ACHO QUE É MUITO LEGAL, MUITO BACANA É ISSO AÍ, AGORA É SÓ COMEMORAR AGORA É SÓ COMEMORAR, É SÓ ALEGRIA AÍ, VAMOS PARA A FESTA ENTÃO É ISSO AÍ UM BEIJO, UM BEIJO A TODOS A FESTA TÁ ROLANDO LÁ FORA, V12 DETONANDO MAS EU VOU CONVERSAR COM O RODRIGO, QUE É DA AUDI E QUERO SABER, RODRIGO, COMO É PATROCINAR EVENTOS COMO ESSE QUE ACONTECEU HOJE OLHA, A AUDI TÁ SEMPRE ENTRE OS MELHORES ENTÃO POR ISSO QUE A GENTE PATROCINA ESSE TIPO DE EVENTO É ISSO AÍ, E O RODRIGO TROUXE UM CARRÃO AQUI PRAS PESSOAS TERM A OPORTUNIDADE DE CONHECER UM POUCO MAIS ESSA MACA TÃO MARAVILHOSO COMO A AUDIO, QUERI QUE VOCÊ FALASSE UM POUCO DO CARRO OLHA, HOJE A GENTE TROUXE A Q5 É UM SUV BEM MODERNO COM TODA A TECNOLOGIA NOVA DA AUDIO TÁ, ELA TRAZ VIRTUAL COCKPIT UM MOTOR 2.0 TURBO DE 252 CAVALOS ENTÃO ASSEM, TUDO DE MELHOR NA MARCA PRO MELHOR ESPORTE ENTÃO POR ISSO QUE A GENTE TÁ AQUI É ISSO AÍ, E SE VOCÊ TEM INTERESSE EM CONHECER UM POUCO MAIS DA AUDIO É SÓ FAZER UMA VISITA ALI NOS AUTOS DA AFONSO PENA, FAZER TEST DRIVE E TUDO MAIS É ISSO? ISSO AÍ, VAMOS FAZER UM TEST DRIVE LÁ COM A GENTE, AFONSO PENA 5720 MÚSICA 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 A GENTE TÁ TRAZENDO UM EVENTO COMPLETO COM BANDO, ESPAÇO KIDS AS FINAIS, HORÁRIOS CRONOGRAMA NÃO, ENTÃO, ENTÃO NÃO, ENTÃO, ENTÃO NESSE EVENTO SEM ATLETAS JOGANDO SEM A COISA INÉDITA FUI O MAIOR EVENTO DE SQUESH QUE TEVE EM CAMPO GRANDE ATÉ HOJE E O MELHOR TAMBÉM MAS A GENTE QUER FAZER SEMPRE UM POUQUINHO MAIS Então a gente está vendo o que a gente pode fazer de melhor já para o próximo evento. Com certeza. Eu não tenho dúvidas que esse foi um evento completo que pôde proporcionar para todos um pouco de cada coisa boa. Meu jovem, parabéns. Obrigado, Zé. E voltando a falar, isso só foi possível graças a todos os nossos patrocinadores e a você. Tá bom? Então agradeço você. Tá aqui, ó. Agradeço muito. Agradeço muito. Festas e eventos Festas e eventos Festas e eventos Festas e eventos